Fala aí moçada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos bater mais uma gameplay. Lembrando que estas serão as últimas gameplays desse modo de jogo. A próxima atualização que a Riot vai fazer já vai ter as zonas reforjadas e muitas mudanças, ou seja, vai ser um jogo totalmente diferente desse que nós costumamos ver. Vamos lá. Peço que se você não for inscrito no meu canal, clica no botãozinho ali, desescreve e abrita o sininho. Boa! Caio com o meu main, mas nem sempre o main é... Significa que vai ser um bom jogo, vai depender do que vai ter lá. Tudo depende contra o que você vai jogar. Se lá tiver muito tank, o nosso time está ferrado, porque nós temos 3 APs. Conta um tank off e um dano só. Dano off, Olaf. Olaf é dano off. E nós temos somente 1 dano. Tudo depende do que vai aparecer lá no outro time. Eu acho que o Heimer, ele está na FW. Agora se eu for ir com ele. 1, 0 e... É o inicio. Vamos lá. Esperar para que tudo dê bom. Que nada dê ruim. Tudo tem que... Tudo tem que... Dava 1. Estou mais ansioso para ver as novas runas, como vão funcionar. Se eles realmente vão devolver os pontos. Os... Os Influence Points. Eu gastei... Eu gastei muito Influence Points comprando runas. Principalmente com elas runas caras de... 800. IP. As quintessências. De 2000. Ainda tem muito IP comprando aquilo. Espero que realmente eles compram com o que ele prometeu de devolver para nós. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos nocturno. O que que temos lá? Temos uma Kingred. Bem... Pelo que eu estou vendo aqui, está bem equilibrado. Porque eles vão fazer dano, né? Esse vai fazer dano. Esse aqui vai fazer dano. E ela com certeza vai fazer AP. Agora o que temos aqui nesses dois escondidos. Que rujam os tambores. O problema vai estar aqui, ó. O problema vai estar no Renekton. Renekaton. 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 O problema vai estar nele. Temos um Varus Estrela Negra. Então eles tem 3 dano. E um AP. Ao contrário de nós. Que tem 3 AP. Um dano. E um Tank Off. Entrou. Eu já vou até flegar aqui, ó. Não foca o jacaré. Deixa ele por último. O que é o certo a fazer, né? É colocar o resto. Deixar ele por último. Bem-vindo a Hall of Milders. Um dos Dom. O sítio no abatamento de igrejas garantida. Oh meu Deus. Cadê o Kaneki? Vamos vamos checar. Não. Dá blink não. Tirou aqui namorinha, apalhado. Deixa eu ser do microfone aqui. Acertei? Por que que não tirou dano? Ué gente, ué Quase peguei ela, quase 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 Ela na verdade morreu, tá na passiva, ela sobreviveu Passiva salvou ela, significa que ela não tem mais a passiva É difícil não focar o jacaré, porque ele tem uma entrada muito fácil na TF E aí E aí E aí Quase que morreu Quase que morreu Fica focado aqui Se eu perco o foco Conselho da região dividido por Boa Boa time boa, deu bom, deu bom Tô ficando sem mana Opa Morri Tirou só o helinho ali do farelo Tirou só o helinho ali do farelo Agora eu tenho ult Vamos lá Agora eu tenho ult Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gostava muito do Heimer antigo Esse Heimer aqui tá estragado Não gosto dele Morreu Morreu Chime Tchau, gente. Mas que saco essa amiga, meu! Amiga chata! Ah, nem cheira que deu... Mentira, 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 não creio... Esse varo está me tirando, ele está me focando... Opa, o que eles fazem? O guarda está me focando, que é a merda? O guarda está me focando... No meu caso, não estou indo... O guarda está me focando... 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 O que é isso? essa anilha é chata, muito chata ela tira as minhas maquininhas muito fácil vai, travou vamos lá, fico sim, comparou o poorer vou antes, vem tudo Muito chato, amigo. Mentira, não acertou ninguém. Eu não matei ninguém ainda, NINGUÉM! Esperava, vou comprar a botinha de 600, tá chegando, falta 20, falta 10... Comprei. NINGUÉM! Cadê a resistência mágica dessa mídia? NINGUÉM! 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 Saca, acordei errado. NINGUÉM! 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 Tchau. Vamos lá. 2,550 eu compro esse item. Essa nívia não tem item de resistência mágica porque ela não leva dano do meu apeio. Cadê? Vai, 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 vai... Vamos lá. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Invisível. No meu ponto de ver é invisível. Quer ver? Acho que não dá pra ver os itens aqui, mas eu vou entrar no site pra ver. Aqui eu não consigo ver. Reportado. Reportado. Vou entrar lá no site pra ver, antes de finalizar. Pra ver se tinha pelo menos as runas. Mais ou menos assim, runa não é item. Runa é runa. E ela não é infinita. Toda armadura, resistência mágica do game não é infinita. Não é pra sempre. Já tem um tempo pra acabar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Eu passei a dar dano no final do jogo. Depois que o jogo tava acabando, depois que eu questionei no chat. Ela passou a perder também, ó. É... Kill. Depois que eu questionei. É meio estranho, mas... É o que aconteceu. Cês viram aí. Anivia. Ela tinha 9 eclifos de 1.34 Vamos ver o tanto que ela tinha de resistência mágica E não é escalonável, hein? É 1,34 vezes 9 Tinha 12 de resistência mágica 12 de resistência mágica E olha o meu OP Eu tinha 75 Com 70 Aí 145 É isso mesmo 145 Mais 60 205 Era esse O meu OP Esse era o meu dano 205 Para não dar dano Numa resistência mágica de 12 Ah Esse é o irmão desse Eu vou fechando por aqui Essa transmissão Até a próxima Tchau